Oi! Rapaz do céu, eu tô ao vivo aqui na montanha, perto do Lac Liaison, olha pra vocês verem que coisa mais linda do mundo Subi a 1.800 metros de altura, pra vir ver esse lago maravilhoso aqui, ó Lac Liaison, na Suíça, muito bonito, lugar magnífico Subi na montanha, olha pra vocês verem, vamos ver se vocês estão vendo aí, me assistindo, será que tá alguém assistindo aí? Tem seis pessoas, né? O lago é um lago alpino, nas montanhas, 1.800 metros acima do nível do mar Não pode subir com carro aqui, tem uns carros aqui, mas são os carros do pessoal dos restaurantes O restaurante tá lotado, pra vocês verem E, ó, a casinha antiga aí, onde serve uns fromage Vamos fazer um lanche agora Olha que bonito, ó, aqui é o vasinho de flor, ó, chique, né? E ó o lago aqui, dá uma panorâmica aqui pra vocês verem, olha Tem o pessoal pescando ali Olha que lindo Bonito, né? Olha que tem uns barquinhos pra alugar ali também, ó Tem o pessoal que faz caminhada lá em cima daquela montanha E aí, beleza, galera? Olha o pessoal aí, chique bacanizado É o Jair aqui na Suíça, mandando um abraço Murilo Esteve, Matheus, Carlos Ferreira O Netinho Souza, Edson Fernandes, Sérgio Marques Murilo Esteve aqui, Gil Santana Edson Itacachi, um abraço Edson Fernandes, Gil, Edson Bonito lugar, né? Rapaz, eu tô quase morrido Deixei um pulmão lá embaixo Olha a altura que eu subi, ó Via 1.800 metros Aqui é um... É um lago alpino Que fica em cima das montanhas Gravei bastante vídeo Gravei o caminho pra vir pra cá Vai tá tudo de noite no canal pra vocês E acabei de chegar Vou comer alguma coisa no restaurante aqui Uma qual morri Subida Porque é muito alto São 1.800 metros acima do nível do mar Montanha Ingrid É Ingrid ou é Igremy? Igremy, né? Que fala Aqui são as placas do... Dos caminhos, ó Caminhada Ó Verde lá 45 minutos, tal E aqui é o nome do lago, ó Lizon Tem a caminhada Tem o pessoal que faz caminhada lá em cima das montanhas Se vocês repararem lá no topinho da montanha Ainda dá de ver um pouquinho de neve Mas é muito pouco O lago é todo perolizado A água bem gelada É um lago alpino E ele congela no inverno Isso aqui fica tudo branco de neve Estamos nos Alpes Suíços Nas montanhas da Suíça Quase morri Subindo Subindo o negócio ali, rapaz Pensa no negócio Agora vamos pegar o cardápio aqui, ó Escolher um bom vinho aqui Um queijo Na montanha E vamos lanchar Um abraço aí Elieb Noemi Becker Minha amiga lá de Perto de Lajado Libério O Adriel O Adriel O Alcir Martins Alex Wade Quase perdi Eu deixei um pulmão lá embaixo É Cara, é incrível O lugar é maravilhoso Olha o pessoal Tudo no restaurante É restaurante de montanha Quem quer ver minha cara aqui, ó? Tô tudo queimado Do sol, rapaz Tudo queimado do sol Água geladinha Muito bonito o lugar O que vocês acharam do lugar? Olha lá pra baixo Olha o caminho que eu fiz lá, ó Tá vendo? Lindo, né? A casinha lá O restaurante Só tirando foto lá Aqui a gente tem que ter muito cuidado, pessoal Porque não é Brasil Aqui o pessoal não gosta que filma Comida deles O rosto deles Eles são super diferentes São pessoas que não sorrirem pra você Se você sorrir pra alguém Eles ficam todos desconfiados Todos sem jeito É complicado Então tem que tomar muito cuidado Com onde você vira a câmera Que não é que nem Brasil Que você tenha liberdade De fazer as coisas Bem, bem chato Desse ponto Sérgio Marques Samuel Campos Alex Edson Fernandes Alevandei Anderson Anderson Quem mais tá aqui? Liberio Nossa Tassir Paulo Montonoro Rony Edson Yashi Lidelson Galera Vou tomar um vinho aí Beleza? Curta a paisagem aí De noite eu vou deixar os vídeos Lá no YouTube Lá pra vocês assistirem lá Beleza? Tamo ao vivo aqui Do Lac Lieson Na Suíça Um Alpe Suíço Na montanha E Vamos tomar um sorvete Comer um queijo Tomar um vinho bacana aqui E Fica um salve pra vocês aí Vamos vendo a vida La vie é bela Beleza? Bom Jour Bon Journe Beleza galera? Um abraço Je Agora vou falar em francês Pra vocês Vê se eu lembro Como é que fala É Je Bon Na bière Eu vou beber uma cerveja Beleza? Tranquilo É que eu tô em vergonha A gente fazer biquinho Mas tá bom Eu já tô Já tô craque No esquema aí Logo logo Nós estamos Mandando aí Ó o Murilo Estevam aí Manda um gole pra nós Chico Bacanizado Daniel Cabral Jorge Souza Um abraço Júnior Papalégua Elieb Thiago Cristiano Carmo Célio Silva Lair Bassani Um abraço aqui Do Jairzão da Suíça Aqui Tamo aqui Num Alpe Suíça Beleza? Um abraço galera Valeu Tudo de bom Chico Bacanizado Hein?